Nos quadrinhos possuímos muitos personagens que utilizam das suas armas e artes marciais, como por exemplo, o Cavaleiro das Trevas Batman, o maior artista marcial do mundo, Shang-Chi, e o Imortal Punho de Ferro, e claro, aqueles que usam das armas brancas e apetrechos, como o Mercenário Louco Deadpool. Mas também temos aqueles menos conhecidos, mas que não são pouca coisa. Esse é o caso do Mercenário Ninjak, um dos personagens mais conhecidos do universo da Valiante Comics. Colin King é filho de uma família rica, de dois agentes clandestinos da ME6. Ele foi treinado desde cedo pelo seu modomo, quando atingiu a fase adulta. Colin deixou sua família para trás e rapidamente subiu na vida e nas fileiras da ME6, tornando-se o principal agente de seu programa ninja recém-informado, ganhando a designação de Ninjaká, ou Ninjaki. Ninjak não possui nenhum poder, e sim um vasto conhecimento de artes marciais e apetrechos. Eu sou o Iluminati, e nesse vídeo vamos falar dos incríveis, entre aspas, poderes do Mercenário Púlpura da Valiante Comics, ou Ninjaká. Colin é treinado em todo tipo de treinamento físico desde sua infância, sendo o ápice do corpo humano após tantos anos de treinamento. E isso é bastante visível através de sua força, um atributo não tão chamativo nele, mas que ainda assim é relevante para seu combate. Ele se mostrou forte ao ponto de quebrar uma porta de madeira com uma voadora, e quebrar drones com as mãos nuas. Colin também foi forte ao ponto de carregar uma rocha de tamanho considerável em suas costas. Também teve força para atravessar seu braço em uma amadura de metal, e conseguiu até mesmo destruir o braço metálico de Ninjagá. Ninjak possui uma durabilidade beirando ao sobremano. Ele se mostrou capaz de efeitos de resistência incríveis, alguns ou a maioria com a ajuda de seu traje. Ele já conseguiu ser arremessado através de uma parede. Também já conseguiu resistir a um golpe super-humano de Exo Man Man War, que tem força até para amassar no ônibus. Também conseguiu resistir a uma explosão a queima-roupa. Sem sua armadura, Colin já conseguiu resistir ao ser esmagado por uma tonelada de rochas. E também já conseguiu resistir a uma explosão mágica. A velocidade de combate de Ninjak é o seu fator mais importante, e o que mais chama a atenção. Ele diversas vezes conseguiu desviar de balas a uma curta distância, até mesmo se defender de um disparo ao levantar seu antebraço de forma extremamente rápida. Ele também já conseguiu correr de uma explosão, e explosões podem ter a velocidade de 1500 a 7500 metros por segundo. O que no mínimo deixaria ele perto de Mach 4, ou seja, 4 vezes a velocidade do som. Também já conseguiu interceptar um disparo com sua espada. Colin também conseguiu reagir a golpes de espada de Exo Man Man War, e até mesmo conseguiu desviar de ataques lasers do mesmo. Supremacia Corporal É uma habilidade que Colin King pegou de um Death Monkey. Colin aprendeu meios de mudar sua própria fisiologia, forçando seu corpo e mente. Essa habilidade permite ele se curar de coisas como suas costelas um pouco mais rápido que um mando comum. O Trage de Ninjak É feito da mais fina e avançada tecnologia, tendo vários equipamentos e coisas que o auxiliam em combate. Porém, por ser bastante coisa, pretendo falar o mais relevante em seu traje, e também de seus equipamentos. Sua máscara possui um microfiltro, que elimina 99% de toquecinas no ar. Também possui um comunicador, que permite ele ouvir tudo ampliadamente. Como também possui um abafador de voz. Ninjak possui um cinto de utilidades, com múltiplas ferramentas, que inclui disco de arremesso, granada de luz, venenos letais e não letais, e o cinto é feito de titânio de alta resistência. Suas botas também são surpreendentes, possuindo o Exo Esqueleto, que o auxilia na sua movimentação, além de possuir lâminas ajustáveis e possui uma capacidade de lançar toquecinas pelo impacto. Em suas luvas, ele possui entradas táteis aumentadas, fortalecedores de articulações, agulhas de dispersão de veneno e um grânulo radioativo extrônico 90. Suas luvas também possuem um polímero eletrificado, usado para agarrar coisas a níveis microscópicos, assim tendo facilidade na escalada. Já sua veste de batalha, possui um controle de fibrilação cardíaca, forro de armadura de micropapel e uma mação de impacto resistente, que é feita de titânio. Por baixo, possui um tecido hexagonal, que é a prova de balas e a fogo. Já de seus equipamentos, provavelmente os mais famosos são as suas espadas katana, além de poderem ser eletrificadas a uma curta distância. Suas espadas também têm a capacidade de vibrar a nível supersônico, ao ponto de conseguir perfurar a armadura de Exo Memor War, que como dito no vídeo dele, foi capaz de resistir até mesmo a uma supernova a alguns planetas de distância. Outros equipamentos úteis de Ninjaki são as suas inúmeras shurikens, que vão desde as convencionais, como também tranquilizantes e até mesmo elétricas. Ele possui shurikens de várias pontas que se soltam, para assim acertar mais de um inimigo. Ele também possui mini drones, uma espuma explosiva e um lancha-chamas. E isso foi apenas um dos muitos equipamentos que Ninjaki possui. Existem muitos outros com muitas outras funcionalidades para serem usadas, mas outra questão que Ninjaki se mostra bom é a sua inteligência. Ele é um super gênio. Colin sabe vários pontos nervosos do corpo humano, para assim imobilizar os inimigos. Ele também é dito seu agente mais inteligente e mais letal do mundo, e também o maior especialista de armas que existe. Ele também é treinado para ter seus sentidos mais aguçados do que uma pessoa comum. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já deixe seu like aí embaixo, para fortalecer o canal. Se curtiu o personagem, comenta aí embaixo o que achou dele. Eu achei ele bem interessante, ainda mais por ser... Essa pegada meio ninja, meio Batman e tal. Bom, esse foi o vídeo. E se quiser algum outro personagem que seja da Valiante Comics ou por aí vai, eu posso tentar trazer no canal. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!